Vou fazer aqui pra vocês agora o recheio, o ovo de colher, com recheio de brigadeiro de leite ninho. Vou pegar essa casca, que é sugestiva já a chocolate, é, preta e chocolate branco. E aqui o nosso recheio, como que ficou depois de frio, tá? Tá uma beleza, ele não tá duro, ele tá assim que eu vou passar a colher, ele vai tá um recheio que é maleável. Posso colocar ele na manga e colocar no ovo, ou posso só pegar com a colher e eu já vou preencher ele aqui. Eu tenho várias formas de fazer. Vou utilizar dessa vez, dessa maneira. Quem quiser deixar ele um pouco mais molinho, pode deixar. Eu gosto assim, pra não ficar escorrendo. Porque já tem outros que já são trufados, que já são mais molinhos. Acho que aqui já tá suficiente. Então, vou só pesar aqui pra vocês, pra gente ter uma, uma base, de quanto ficou essa casquinha. Já ficou 98 gramas. Eu vou colocar uns granuladinhos, é, aqui também eu posso fazer ele com kitkat, misturar o kitkat no, no linho e colocar. Vai ficar uma delícia. Eu posso colocar outras coisas, óleo. O que, o que sua criatividade mandar. Esse recheio de brigadeiro de leite ninho também é uma base. Eu vou finalizar com esse chocolate granulê. É um chocolate granulado da Melk, da Harold, né? Chocolate puro. Até aqui, nosso ovinho já está com quase 100 gramas. Vou jogar os granulês. O granulês, o granulê aqui. Posso também, é, passar esses brigadeiros no granulê e decorar em volta. Aqui, eu ainda vou fazer um acabamento lateral. É, aqui eu fiz uns, mas fiz, enrolei um pouco do nosso brigadeiro de leite ninho no leite em pó. Vou fazer um acabamento nele. Vou pitangar uns, brigadeiro, um brigadeiro em volta, normal. Brigadeiro gourmet de chocolate. Que tem a receita aí no canal também. É só vocês, é, seguir aí, ver as outras receitas. Tem muita dica bacana pra vocês. Olha que coisa mais rica. Já tá. Uma beleza, né? Mas, pra ficar melhor ainda, vou colocar uns brigadeirinhos também, né? Porque, afinal, o capricho é o que manda. E, pra gente ter preço, a gente tem que ter qualidade. Tem que ter capricho, e aí a gente pode cobrar. E aqui, em cima deles, vou aproximar a câmera pra vocês verem. Melhor. Que tal esse ovo? Maravilhoso, né? Aproveita, corre lá e dê um like aí nesse vídeo pra mim. E não perca as próximas receitas. Hoje também eu vou mostrar pra vocês aqui, como montar o ovo de beijo de mulata. Olha só que maravilha. Os recheios já ensinei em outro vídeo, que você pode assistir. Vamos fazer agora, rechear agora, nosso ovo beijo de mulata. Nosso beijo de mulata está aqui, pastoso. Dá pra esparramar com a colher. E nós vamos rechear o ovo. Estou usando a casquinha decorada. Pode ser um ovo prestígio, né? Um prestígio beijo de mulata. Lembra, gente, que o ovo de casquinha recheado, ela se torna o valor total do ovo. O preço total, o peso total. Que às vezes vocês pensam, ah, vou fazer o ovo de 100 gramas. Esse já é de 100 gramas. Quando eu encho a casquinha dele aqui, já é de 100 gramas. Vou pesar novamente. Aí eu posso colocar meu peso até dar 100 gramas. Tá com 91. Mas eu vou finalizar ele e colocar outras coisas. Ele vai finalizar com 100 gramas. Coloquei um pouco de coco queimado por cima. Só que o vídeo não filmou. E aí eu fui e fiz igual o outro brigadeiro. Eu fiz os docinhos por cima e pitanguei com brigadeiro gourmet.